Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ramon Tech e nesse vídeo eu vou ensinar a vocês aqui a como cadastrar um ativo ou uma IFF aqui pra vocês dentro do portal Meus Dividendos. Aqui dentro você consegue acompanhar muitas informações relacionadas a ativos na Bolsa de Valores, ou seja, tudo que é rentável na Bolsa de Valores você consegue estar enxergando aqui. Tá? Beleza, você quer acompanhar esse seu ativo que você comprou, por exemplo, e você pode estar cadastrando uma nova ordem aqui, muito simples, muito fácil, tá? A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em nova ordem, nova ordem, e por exemplo, se eu quisesse comprar o ativo do Banco do Brasil, vou digitar aqui BB3, tá? Ou qualquer outro ativo que você quiser escolher. Ou você pode estar digitando, ó, Banco do Brasil, por exemplo. Banco do Brasil, você tem aqui o CDB, tá? CDB do Banco do Brasil, LCA, aí você vê qual que você investiu, tá? Se foi esse pós-fixado, se foi esse aqui, né? Você vai escolhendo aqui o tipo, ó, se foi LCA, LCI, fundos, tá? Eu vou escolher esse aqui, ó, Banco do Brasil, 5% do IPCA. Beleza, vamos dizer que foi isso aqui que eu investi, a data foi hoje, tá? Então eu vou estar colocando aqui R$250,00 que eu investi. Vou clicar em salvar, sucesso, ordem cadastrada com sucesso. Vou clicar em fechar, e essa ordem ela vai estar onde agora? Beleza, vamos ver aqui, ó, vou dar um F5 só pra cadastrar, Vou dar um F5 aqui só pra gente ver o nosso aporte mensal. Nosso aporte, como você pode ver, aumentou pra R$250,00. O que significa? Significa que eu cadastrei a ordem com sucesso, tá? Como você pode ver aqui, vai ter operações, e vai ter aqui o portfólio. O portfólio vai ter aqui o aporte de R$250,00, custo de R$250,00, aplicações de R$250,00. Então foi isso aqui, você pode estar editando também, né? Você pode vir aqui, ó, editar, né? Você pode estar colocando R$500,00 se quiser, tá? Vamos ver como é que ficou. Ó, ele aumentou, na verdade ele incrementou mais R$500,00 no investimento. Então pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês, né? Como cadastrar essas ações IFES no site Meus Dividendos, beleza? Espero ter ajudado vocês, um grande abraço e até a próxima!